Não é discriminação restringir empréstimo consignado a idoso quando a soma da idade com o prazo do contrato superar 80 anos. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O Brasil está envelhecendo. De acordo com dados do IBGE, em 2060, um quarto da população brasileira vai ter mais de 65 anos. Seremos um país de idosos. E a população idosa também cresce no número de endividados. Uma das causas é o crédito consignado. Não raramente eles são arrimos de família. Eles são provedores. E aí nessa situação as instituições financeiras aproveitam esse alvo fácil, entre aspas, e oferecem esses descontos. Então, por exemplo, nós temos algumas regras específicas. Se o idoso tiver 75 anos e o empréstimo ultrapassar a idade de 80 anos, portanto, se for um empréstimo com prazo pré-estipulado de 10 anos, esse empréstimo não pode ser concedido para o idoso. Existe esse limite até os 80 anos de idade. Ressalto, somando-se a idade no momento no qual o idoso obtém o empréstimo até o término das prestações. Em um caso que chegou ao STJ, o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra a Caixa Econômica Federal para que a instituição bancária retirasse dos manuais normativos o dispositivo que limita a contratação ou renovação de empréstimos consignados para idosos, em que a soma da idade com o prazo da operação ultrapassar 80 anos. Para o MPF, a previsão é discriminatória e fere o estatuto do idoso. Já a Caixa afirmou que a medida tem o objetivo de proteger a população idosa do superendividamento. No STJ, a relatora do processo, ministra Nancy Andrigue, destacou que a restrição na contratação apenas na modalidade consignado não representa discriminação negativa, uma vez que os idosos podem recorrer a outras formas de crédito bancário. Além disso, a restrição está de acordo com princípios constitucionais. Legenda Adriana Zanotto